Música Foi aberto inicialmente para o público interno a Academia do Sesumar, que tem como finalidade atender as demandas do curso de educação física. Com a academia, a estrutura que oferece para nós alunos, você chega no mercado de trabalho já com outro nível. A academia passa a ser mais uma opção oferecida pelo Sesumar para aqueles que desejam cuidar da saúde praticando atividade física. A gente trabalha o fortalecimento da musculatura para evitar lesões, para deixar a musculatura e as articulações resistentes a lesões, a machucar. E também as pessoas que trabalham muito tempo sentadas ou na frente do computador para trabalhar também com a parte de relaxar a musculatura, fazer o alongamento. E também o bem-estar, as pessoas se sentem melhores praticando atividade física. A Academia do Sesumar tem cerca de 255 metros quadrados. Conta com 26 aparelhos modernos e profissionais adequados para auxiliar na prática de exercícios físicos. Agora com a academia pronta, os funcionários da instituição vão ter a facilidade de conciliar as atividades físicas antes ou depois do trabalho. Eu acho muito bom uma academia bem estruturada e assim, perto, prático, né? Eu trabalho o dia inteiro sentada, não tenho tempo para fazer nada, para me exercitar nem nada. Então eu só desço aqui no intervalo rapidinho, consigo malhar e venho me proporcionando qualidade de vida, saúde. A partir do ano que vem, a academia estará aberta para os alunos da instituição e para a comunidade externa. Os funcionários interessados em participar devem fazer o cadastro na própria academia ou pelo ramal 686. A taxa da academia é de R$ 40,00 para funcionários da instituição.